O Salmo devolve o Xandão e a bola vai chegar no Dagoberto, dominou, foi chegado, foi puxado. A distância é autorizada pela arbitragem, ele contra a marcha e três jogadores na barreira, a bola pelo lado. Gol! Xandão! É bem! É de roubo! Com quatro minutos no primeiro tempo, Xandão, Atlético Goianiense zero! Que cobrança precisa, bibliotérica do Dagoberto, o Romulo se antecipou, jogou o Romulo, o Atlético Márcio, e o São Paulo abre o placar, no Morovi, por ano a retranca do Atlético Goianiense. A linha na tela anunciando, mais um gol nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Morro, Morro faz o gol do Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, 1, Botafogo 0, olha o Atlético na grande, Arantelmo ganhou o lance! Gol! Gol! Atlético! É de bota! Com quatro minutos no primeiro tempo, no quarto! Lançamento, lançamento, toda parte livre, e ativa! Lançamento, e o Sérgio do Rogério Sérgio! Depertou, por causa do Xandão, rola, puxando atrás, é puxando, que foi tomado, força, e o Campeonato, e o Sérgio do Atlético, 1 para o Atlético, 1 para o Sérgio do Atlético, 44 no primeiro tempo, o Beto ator dessa velocidade, é para a jogada que dá Roberto, entrou-se para o meio, buscou, o rival do Torfão do Cali! É o rival do Torfão do Cali! O gol do Sérgio do Atlético, o gol do Sérgio do Atlético, o gol do Sérgio do Atlético, O Zé Lidia, o Zé Lidia, o Kamalascovi, o Zé Lidia, o Zé Lidia e o Zé Lidia, o Zé Lidia, o Zé Lidia, o Zé Lidia. Levou para o pé direito, inverte a jogada, aciona o Rafael Cruz pela direita, vem cruzamento, pelo alto, bola boa, um toque de cabeça! O Atlético é nele, é de Anselmo. Com 23 minutos no primeiro tempo, empata de novo o jogo, cruzamento perfeito, toque de cabeça no contrapé do Rogério Sene. Anselmo, dois para o Atlético, dois para o São Paulo. Que bola meteu o Rafael Cruz, aí subiu sem marcação o Anselmo, jogou do outro lado, o Rogério ficou estático e a bola entrou, 3 a 2.